rapaz rapaz, vim na chuva pra falar com essas feras só me lembrar hoje aqui é rapidinho aqui, ó, estou aqui diante de duas feras da arbitragem, de um lado uma lenda e outra lenda também e aí, prepara o físico bacana, tá bom, tranquilo prazer ter, tranquilo, prazer é todo meu nós estamos aqui hoje fazendo essa graça pra os atletas aí, pra Deus irmão me convidou, né o guerreiro do passado, né tu sabe que o guerreiro não tomba, né é verdade, é verdade o guerreiro não tomba, nós estamos aqui prepara o físico aí, é que tá mas já tá começando a fazer frio não, ainda não tá tudo legal, tá legal ainda é isso aí, pra mim foi um prazer eu parei aqui, que eu vi você, eu digo eu vou lá, nem que ache o M-Mod, mas eu vou lá convida meu companheiro, e também aproveitando tá outro aqui também, acompanhando aí no físico, nem isso aí não, com certeza a gente, é, não pode parar, né tem que correr atrás aí hoje eu tô tendo a felicidade, né falei com o meu presidente, trazer o meu amado aqui ilustre Rui Costa Frazão entendeu, que eu sempre me espelhei na arbitragem nele, entendeu 80% eu digo que eu aprendi com ele e é pura verdade vamos ali, entendeu e estamos aqui, entendeu dando esse show aqui pra galera tá bom, obrigado, boa sorte pra vocês foi um prazer meu a roupa pois é, rapaz